Música Superior Tribunal de Justiça realiza o primeiro encontro nacional de sistematização e divulgação de jurisprudência. O STJ convidou representantes de tribunais de todo o país para debater as boas práticas que já vem sendo aplicadas com relação ao uso da jurisprudência no judiciário brasileiro. O objetivo dessa cooperação institucional é verificar como cada órgão tem feito a disponibilização de jurisprudências e o que pode ser feito para que o acesso a essas informações seja cada vez mais prático e eficaz. Eu espero a gente sair com planos de ações sobre os quatro temas, planos de ações para que cada um faça no seu tribunal, dentro das suas possibilidades, algo que a gente consiga melhorar a disponibilização, o tratamento das informações e a navegabilidade, a usabilidade das páginas de jurisprudência, para que a gente consiga aumentar o acesso da jurisprudência, tanto do STJ quanto do STF, quanto de todos os tribunais, para os usuários de uma forma mais agradável, mais fácil. A aposta em soluções tecnológicas que aprimoram e dão também celeridade ao acesso de jurisprudências foi um dos principais pontos discutidos. Nós temos alguns setores da tecnologia nossa e da área de inteligência artificial que estão muito envolvidos com a parte de jurisprudência. E graças a esse trabalho dessas áreas, além de outras naturalmente, nós temos conseguido desenvolver uma sistematização muito boa da nossa jurisprudência, para facilitar a pesquisa e para a divulgação dessa jurisprudência. O primeiro Encontro Nacional sobre Sistematização e Divulgação de Jurisprudência contou com palestras e atividades colaborativas entre os participantes, que irão propor um plano de ações que já possa começar a ser utilizado em vários tribunais, para a consolidação do acesso e consequente aplicação da jurisprudência, para uniformizar os entendimentos do judiciário por todo o país. Eu acredito que isso aqui vai dar um impulso aos tribunais de justiça, aos TRFs, para melhorar o sistema de jurisprudência daqueles que já têm e aqueles que não têm ainda alguma coisa, ampliar, criar. Então, assim, a busca, a troca de informação é muito importante. Se nós temos hoje um direito que caminha nessa direção, para um foco na jurisprudência, para um foco nos precedentes, nada mais imprescindível nesse momento que a gente tenha, em conjunto com todos os tribunais, uma forma centralizada de conseguir ter acesso a essa informação de forma confiável e de forma rápida e acessível. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho